Música Bem-vindos a mais Chocado Presto No programa de hoje, mais um Volumes 2 do Renascimento Vamos pegar o Asa Noturna e o Exterminador Duas séries que eu tenho emoções diferentes Exterminador eu não tinha gostado Gostado do primeiro volume, o Asa Noturna sim E vamos nessa ordem O Exterminador reúne as edições 6 a 11 do Deathstroke Da revista americana E a gente mantém os roteiros do Christopher Priest E são vários artistas Esse segundo volume eu achei um pouco melhor do que o primeiro O primeiro eu achei que transformaram o Slade Wilson Um personagem mais, na verdade mais não, genérico demais Perdendo algumas características vilanescas que ele tinha E colocando umas outras de relação familiar Que embora ele sempre teve o lance com... São dois filhos, a filha dele Que vão sendo desenvolvidos no... Desde que ele foi criado, né? Desde os anos 80 até agora Mas criaram uma relação aqui nesse universo do Renascimento Meio boba Meio... um tanto quanto superficial E que não trazia nada pro personagem Só colocava ele numa coisa mais genérica Nessa... nessa edição Que a gente vai ter dois arcos Basicamente o profissional E essa... e uma outra que chama... Quatro salas A gente tem um desenvolvimento um pouco melhor Tem uma participação especial do Superman Num dos arcos O Superman é contratado pelo governo americano Pra tentar capturar o Exterminador Que tá matando várias pessoas E ele justamente se questiona Porque a última vez que esse Clark Que é o Clark do pré-renascimento Pré... pré-Flashpoint Que quer se inserir nesse outro mundo Sem causar muita... Sem causar muitos danos E querendo ser aceito Ele acaba fazendo alguns contratos Alguns... Aceitando alguns serviços do governo americano Que ele não faria No outro universo Uma foi ir atrás do Aquaman Que teve consequências não muito agradáveis E agora indo atrás do Exterminador E que no fim Não vai ser... Não vai ser uma relação tão interessante também O Superman, por sinal Aparece no Asa Noturna Mas aqui ele tem um papel Bem mais... Bem mais interessante No geral A gente tem Nessa história do Exterminador Duas... Basicamente duas linhas Ou três linhas... De história Que vão sendo desenvolvidas Uma com o próprio Exterminador Uma com o Jericó Que agora... Ele tá usando uma... Uma roupa E vai se transformar num super-herói Uma roupa que permite ele voar e tal Eu achei meio estranho Eu acho que não faz... Muito... Não tem muito a ver com o Jericó Dos antigos Novos Titãs E uma viagem da filha dele Pra tentar se reencontrar Num lugar afastado de tudo Procurando... Ela tá procurando a mãe Tá no norte... No Vietnã e tal Acho que a história... A história... Dela... É a mais interessante Das três Mas enfim... O... As edições vão... Vão passando São esses dois arcos Que vão acontecendo O segundo arco Do Quatro Salas Mudou o artista É o Cary Nort Ao invés do Jason Paz Larry Hama Eu já acho um traço um pouco mais interessante Um pouco mais... Mais bonito e condizente com... Que faz mais sentido com o personagem Menos super-heróico Como a gente tinha antes Mas a parte... A história mais legal Mais interessante Que eu... Que eu vi É essa última Que os desenhos são do Dennis Cohen Mas a arte final Que chama bastante atenção É do Bill Sinkervit E... Eu não tô querendo entrar em... Em detalhes das tramas E do... Do que vão... Do que vai acontecer Em cada uma da... Em cada um dos arcos Mas... Basta saber Que nesse último... Essa última história Ela meio que parece ser um time É... Entre... Entre arcos Entre... O desenvolvimento cronológico Do personagem Porque... Parece que não se... Não tem a ver Com o que tava acontecendo Até o momento Vou parar por aí Pra... Pra não entrar em detalhes E spoilers Desnecessários Pra quem quer... É... Ler a revista Mas... Basta saber Que essa última história Que é do Bill Sinkervit Né? A arte finalizada Pelo Bill Sinkervit Ela é... Bem interessante Na questão do roteiro Também Aqui a gente tem Aqui a gente tem um exterminador E a participação especial Do rastejante Então são dois personagens Aparecendo na história Do exterminador E... Desde o início A gente tem essa... Uma cena de crime E a partir dessa cena de crime Tanto o detetive Da cidade Acho que é de Chicago Onde ele tá E quanto o Jack Ryder Que é um repórter Ou alter ego Do... Do rastejante Eles vão... Eles vão explorar Duas interpretações Bastante diferentes De uma mesma cena Que vão... Que vão pra dois lados Mas que querem Na verdade Evidenciar Preconceito Social Preconceito racial E outros elementos Que são bastante presentes Em narrativas urbanas Em narrativas de crime Então É bem legal A história também Vai tratar um pouco Sobre A relação do porte de armas E como que A liberação do porte de armas Pode provocar Aliado A um desejo de vingança Uma certa escalada de violência Completamente descontrolada Então Eu acho que o... E além da participação do rastejante Muito mais Parecida com o rastejante Pre-flashpoint Do que o rastejante atual Levando essa ideia Que os autores do renascimento Estão tentando De uma forma Mais direta Ou menos direta Trazer Vários elementos Muitos elementos Desse pré-flashpoint Para essa continuidade Dos 952 Eu acho que em geral Eles estão fazendo De uma forma bem Bem natural E bem interessante Trazendo um desenvolvimento Um desenvolvimento Um bom desenvolvimento Para esses personagens Se você gostou Dos Terminadores Se está gostando Das histórias Comenta aqui E a gente conversa Mas Quem não está lendo Acho que vale a pena Ir atrás Justamente Da Deathstroke Número 11 Que é essa Que tem a arte final Do Bill Sinkavit É uma história Fechada E é uma história Bem interessante Que vale a pena A leitura Bem, depois Vamos para o asa noturno Aqui tem o Nightwing Do 9 ao 15 O asa noturno Do Tim Sellei É uma É uma história De certa forma Mais leve Ele meio que Quer trabalhar Com um Batman Um Batman Mais otimista Eu não diria Tão Inocente Porque ele passou Por muitas coisas Mas ele quer É um personagem Que quer Ser mais confiante E demonstrar Mais confiança Para as pessoas Ele não quer Chegar assustando Geral Para matar os Assaltantes E vilões De susto Ele quer ser Uma pessoa confiante Para a cidade E para o local Onde ele mora O asa noturna Durante os 952 Ele passou Por umas Umas situações Bem complexas Aqui a primeira edição Que inclusive Ele foi quase Assassinado Ele chegou A ser dado Como morto E Bem Virou um Um agente especial Um agente Infiltrado E tal O primeiro arco Inclusive Do asa noturno Renascimento Ele também estava Infiltrado Na corte das corujas Foi um arco Que poderia até Se desenvolver Em mais edições Mas ele terminou Bem rápido Porque Eu acredito Que o Não sei se Exatamente o Tim Selle Mas Ou A própria DC Mas Esse segundo Encadernado Vai dar um direcionamento Novo Eu diria que O renascimento Do asa noturna Ele vem Nesse segundo arco A partir da edição Número 9 Onde ele encontra Justamente O Superman Inicialmente Ele está sendo Assombrado Por Por pesadelos Onde ele vê Os amigos dele Sendo mortos E ele não pode Fazer nada Quem aparece Aqui na verdade É o Doutor Destino Do universo DC É um vilão Meio B Que invade O sonho Das pessoas E começa A transformar A realidade Foi um dos primeiros Personagens Que eu li Em histórias Em histórias Em quadrinhos Da DC Numas edições De 94 Que eu peguei Que um tio Me deu Que era Da Liga da Justiça Mas não vem ao caso É simplesmente Uma lembrança Que eu tenho É um personagem Interessante Até Ele tem Ele meio que parece Uma caveira Com essa Com esse capuz E tal Mas ele consegue Embora ele seja Um vilão B Ele é bem Ele pode trazer Consequências Bem complexas Pra quem ele se envolve Mas no fim O Asa Noturna Ele recebe A ajuda Do Do Superman Que vai entrar Na mente dele E vai ajudar Ele a ter Confiança É justamente Esse Todo esse Primeiro encadernado O lance Da confiança E da autoconfiança Do Dick Grayson Se reencontrar Que vai começar A primeira edição A primeira edição Que é chamada Enfrentando o Destino É quase um prólogo Pro arco Chamado Bloodhaven Que é o que vai se desenvolver Ao longo de toda De toda a edição Logo que ele chega Nessa cidade Ele tem contato Com um grupo De ex-vilões Mas Esses ex-vilões Estão sendo Acusados De vários De uma série De assassinatos No início O Dick Grayson Ele vai acreditar Que os assassinatos Estão sendo feitos Pelos ex-vilões Por que eu vou confiar Nessas pessoas Mas com o tempo E com as relações Que ele Começa a desenvolver Ele Ele vai investigar Investigar O que está acontecendo É uma história legal O vilão Da história Ele não é segredo Ele tenta Se ter um segredo De quem É a verdadeira Pessoa por trás De tudo Mas o Tincel Parece que não está Muito preocupado Com isso O que ele Quer fazer Mesmo É esse Reposicionamento Do Dick Grayson Nesse novo universo Do renascimento Trazer o Asa Noturna De volta A seu posto Super heróico Um personagem Bastante otimista Quase um contraponto Ao Batman Que vai se pautar Principalmente Na confiança Na confiança Nesse otimismo Nesse otimismo Bem eu acho Que o Tim Sully Consegue Apresentar Uma história Bem Bem legal Mesmo E respeitando Bastante Quem é Quem é o Asa Noturna Quem é Esse Dick Grayson Que de certa forma Foi um dos personagens Menos modificados Ao longo dos 952 Embora ele tenha passado Por algumas fases Diferentes A essência Do Dick Continuava sendo Continuava sendo a mesma Aqui um pouco mais da arte A arte é do Marco Staud Com as cores do Chris Souto Maior E Bem A própria arte E colorização Ela mostra uma coisa Bem mais clara Bem mais Aberta Do que uma história Em Gotham City Essas cores Essa arte Ela Casa bem Com o que o Com o que o Tim Sully Quer fazer Com esse Mostrando esse lance De confiança Bem Eu vou ficando por aqui Gostei bastante De Asa Noturna Asa Noturna Eu vou continuar Exterminador Não Mas comentem aqui O que vocês acham Desses personagens O que vocês acham Desses arcos E a gente vai conversando Nos comentários Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos